Música Ao longo do desenvolvimento das sociedades, as diferentes vocações produtivas regionais foram aproveitadas para estabelecer trocas de bens, facilitando o acesso a produtos importantes para todos, como alimentos e sal. Esses foram os primórdios da economia. Por muitos anos, matéria-prima e produtos derivados da exploração dos recursos da natureza deram muito lucro, mas povos que identificaram o potencial dos produtos processados, manufaturados, que inseriam valor ao produto final, tornaram-se mais poderosos. Foi o que aconteceu na China antiga com a produção da seda. Durante a primeira revolução industrial e o surgimento das máquinas, a produtividade aumentou e as indústrias se diversificaram. As matérias-primas, transformadas nas fábricas, davam origem a novos produtos que precisavam ser distribuídos e consumidos. Esse processo deu origem a uma nova necessidade, organizar e sistematizar os diversos setores dessa nova economia. Hoje, a economia de um país se divide em setores de acordo com os produtos, os modos de produção e os recursos utilizados. Esses setores podem mostrar o grau de desenvolvimento de um país ou região. Assim, encontramos três setores econômicos. No primeiro setor, temos seis atividades econômicas. A agricultura, a mineração, a pesca, a pecuária, o extrativismo vegetal e a caça. Este setor é responsável por fornecer a matéria-prima para o setor industrial. É muito vulnerável pela dependência de fatores ambientais, como o clima. Por outro lado, a comercialização desses produtos gera pouca riqueza para os países, pois não possuem valor agregado. No Brasil, entre 1950 e 2013, a população aumentou de 51 para mais de 201 milhões de pessoas. E para alimentar tanta gente, foram necessárias políticas baseadas na produção agrícola mais tecnológica, a chamada Revolução Verde. Estes gráficos mostram as diferenças entre a agricultura camponesa e o agronegócio, resultado da Revolução Verde. O agronegócio produz 60% do total produzido, ocupa 76% das terras produtivas, mas apenas 30% do que é produzido destina-se à alimentação e usa cerca de um quarto da mão de obra no campo. Já a agricultura familiar ocupa apenas 24% das terras produtivas, emprega 74% dos trabalhadores e produz 70% do alimento que chega às nossas mesas. No agronegócio mecanizado, não há espaço para o trabalhador, intensificando o processo de êxodo rural. O cultivo intensivo promove a degradação do ambiente e, por fim, a marginalização da agricultura familiar, que só tem acesso a 14% dos créditos agrícolas. Por outro lado, entre 2000 e 2008, as exportações agrícolas do Brasil cresceram 18,6% em média por ano, um desempenho só superado pela China. Este gráfico mostra que, dos 16 países com potencial agrícola, apenas Brasil, Estados Unidos, Rússia, Índia e China possuem as três premissas. População acima dos 80 milhões, PIB de mais de 1 trilhão de dólares e área agricultável superior a 30 milhões de hectares. Sendo assim, os cinco países com maior potencial agrícola no mundo. Em 2000, o Brasil era o sexto no ranking mundial dos exportadores agrícolas. Hoje é o terceiro, perdendo para os Estados Unidos, maiores exportadores e para a China, que vem em segundo lugar. Os principais produtos brasileiros e que contribuem para esse desempenho do setor primário são açúcar, café, laranja, soja, carne bovina, álcool, frango, milho e carne suína. Sem dúvida, as atividades agrícolas mecanizadas permitiram esse crescimento, transformando a agricultura em uma agroindústria, o que deixa o setor mais semelhante ao setor secundário. Mas, ainda assim, são do setor primário segundo os órgãos oficiais. O secundário é o setor da economia que transforma as matérias-primas em produto industrializado, como roupas, máquinas, automóveis, alimentos industrializados, eletrônicos, casas e tantos outros. Os produtos obtidos por esse setor possuem valor agregado, pois, além do uso da tecnologia, o conhecimento é necessário para desenvolver novos processos e produtos, gerando maiores lucros na sua comercialização. Países com bom grau de desenvolvimento possuem uma significativa base econômica concentrada no setor secundário. No Brasil, a partir da década de 1930, com as medidas políticas dos governos Vargas e Kubitschek, o país entrou em um processo de industrialização e hoje é considerado um dos maiores industrializados do mundo, com destaque para os segmentos da metalurgia, mecânica automobilística, petroquímica, química, alimentos, têxtil e de vestuário. Embora seja autossuficiente na maioria dos setores, o Brasil ainda é dependente de tecnologia externa em campos como a informática. Geograficamente, o parque industrial brasileiro concentra-se nos estados do centro-sul e sudeste. As diversas crises econômicas mundiais afetam com maior ou menor intensidade a economia dos diferentes países. Esse é um dos efeitos da globalização e do comércio internacional. Países industrializados podem ter suas economias comprometidas se políticas econômicas estratégicas não são usadas. O crescimento dos países depende do desenvolvimento dos diferentes setores da economia. Porém, é o setor industrial o que melhor reflete esse crescimento. Por exemplo, em países como a Alemanha, a participação da indústria no PIB de 2011 foi de 22,6%. No Japão, 19,1%. Na Itália, 16%. No Brasil, 13,3%. Nos Estados Unidos, 12,6%. No Reino Unido, 10,8%. E na França, 10,1%. O setor terciário está relacionado aos serviços e produtos intangíveis. Aqui estão envolvidos a comercialização de produtos e o oferecimento de serviços comerciais, pessoais ou comunitários. Incluem atividades como comércio, educação, saúde, telecomunicações, seguros, transporte coletivo, serviços de limpeza, de alimentação, turismo, serviços bancários e administrativos. Quanto mais rica é uma região, maior e melhor é a presença de atividades do setor terciário. Com o processo de globalização, este setor da economia foi o que mais se desenvolveu no mundo. Historicamente definido como um setor residual ou improdutivo, apenas complementar aos setores industrial e agrícola, o setor de serviços passou a receber mais atenção apenas em meados do século XX e é o que mais cresceu nas últimas décadas. Observemos o gráfico. Como podemos ver, a participação dos serviços do PIB do Brasil tem aumentado na última década. Em 2003, apresentava 65% e em 2013 chegou a 69%. Nesse setor, observam-se avanços tecnológicos e mudanças estruturais muito importantes, mas requer mão de obra mais qualificada para o trabalho, o que dificulta o seu desenvolvimento nas regiões mais pobres e carentes desse tipo de trabalhador. Como consequência da modernização da agricultura, nos países desenvolvidos, a população economicamente ativa foi se transferindo do setor primário para o secundário. E mais recentemente, com a robotização das indústrias, mais mão de obra foi liberada do secundário para o terciário, que atualmente concentra a maior parte da população economicamente ativa desses países, com profissionais altamente qualificados. No caso dos países subdesenvolvidos, com a industrialização tardia e a modernização do campo, os pequenos agricultores perderam suas terras e iniciaram o êxodo rural para as cidades, onde, sem qualificação, se empregam no setor terciário, gerando um alto crescimento do setor, a chamada hipertrofia econômica. Somando a isso, o crescimento urbano rápido e desordenado, temos um fenômeno marcado pelo inchaço e pela falta de estrutura em determinadas áreas da cidade, a macrocefalia urbana. O Brasil é um dos países emergentes, embora tenha enfrentado diversas crises econômicas internas e externas, que se refletem nas flutuações da evolução do PIB por setor. Vejamos o gráfico. Em 2010, o setor industrial, com a construção civil como principal representante, foi o que apresentou o melhor desempenho dentro do PIB, seguido pelo setor primário. Em 2011, a crise econômica mundial afetou a economia brasileira e o setor industrial foi o mais atingido, crescendo somente 1,9%, muito abaixo de 10% do ano anterior. Nesse ano, o setor primário, a agricultura, teve o melhor desempenho. Os efeitos da crise se estenderam até 2012, quando o crescimento do PIB brasileiro foi de 1,6%. O setor primário não cresceu e somente o terceiro setor teve uma melhora, mas sempre com números muito abaixo dos de 2010. Sem dúvida, o terceiro setor vem ganhando destaque na participação do PIB nacional. Para 2011, ele representava 67%, enquanto que o setor industrial, 27,5%, e o setor agropecuário, somente 5,5%. Esses dados demonstram como a economia brasileira está evoluindo para uma economia de serviços e deixando sua vocação agrícola. Bom, fica claro que o desenvolvimento de um país está relacionado ao desenvolvimento de cada um dos setores da sua economia. Mas é importante também que esse desenvolvimento gere bem-estar e qualidade de vida para a sua população. Discuta com seus colegas e professor sobre isso. Até a nossa próxima aula. Legenda Adriana Zanotto